Eu decidi que, a partir desta data, a prefeitura de Águas de São Jacinto passa a ser comandada pela esposa do atual prefeito, a senhora Cândido Evaristo! Mas isso é um absurdo, isso é um descalabro. Quando a mãe quer uma coisa, eu vou te dizer, viu? Obrigada, minhas companheiras de luta! A minha liberdade é uma conquista de todas as mulheres! Eu saio da cadeia direto pra prefeitura! Vamos lá, meninas! Cândida! Cândida prefeita! Cândida prefeita!